O Timor-Leste se celebra no Universo Olímpico, o tema Let's Move and Celebrate, e a Loro-Lores em Rua, o Fulano. Lhe disse a conferência de imprensa, sexta-feira, secretário-geral do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Laurentino Gutiérrez, a celebração monotoma que realiza cada tinantinam, a tua ensabele promove o vencido de talento e a tua prática e atividade física na saúde. Atau partilha informação ruma baiha itenia população liu-liu comunidade dili, nebemaka, aban liu-liu iha Comitê Olímpico Programa Aida atu celebra lorong olímpico. O objetivo é celebrar lorong olímpico para a atua lo saída. Atau partilha, em Públio Catac, e a 1894, comitê Olímpico Amri e cada tinantinam, a Comitê Olímpico Mundo, hotu-hoto e a nação hotu-hoto celebra lorong indené. Para atu comemorar lorong indené, o ensame bele lori, jovem sira, comunidade sira. e celebram que a gente pratica atividade física e promove saúde, promove talentos jovens. Então, no Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste, nós estamos em torno a comunidade de estudantes, então nós estamos em torno para comemorar o Olimpíico. Participantes de aban, nós tentamos convidar estudantes para a escola secundária, ou para a escola pré-secundária, em torno a 1.500 pessoas. Nós estamos em torno a comunidade de estudantes e atividades de estudantes ligadas para as atividades olímpicas. Presidente da Comissão Organizadora, António Carlos de Araújo, reafirma que a celebração do Balorão Olímpico de Timor-Leste se marca mais presença do corpo diplomático no membro governo sirio. E é só em selo, comandante da secção de trânsito do município de Ilha, Afonso da Silva, a parte da polícia de trânsito do município de Ilha pronto a segurar a TV de Arené, a autorremata. Presidente da Comissão Organizadora, António Carlos de Araújo, reafirma que as atividades de trânsito do município 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 do município. Presidente do município 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 do municíp A gente vai ter participantes de NBIA, militares, parece que está lá, lá estão cinco minutos e tem um espaço para NBIA, estou errando NBIA. Também é uma coisa que não é trânsito, é um aviso público, a gente assegura a atividade de evento para NBIA, estou repetindo, não indica mais a parte de segurança, não é, avancei a minha segura, a tonelha, a velha, mostramos o engravamento, não nos acidentes de NBIA, acontecia de laranja. Estudando terceiro, David Gonçalves, GMN.